Oi pessoal, a paz de Deus aqui a todos, tá bom? Santa paz de Deus, domingo, dia de aulinha, tá gente? Mais uma aulinha aqui, vocês acharam que eu vou viajar amanhã, mas eu não poderia deixar de fazer uma aulinha domingo. Também tô gravando algumas aulinhas para mim ir soltando, né, no caminho e soltando quando chegar lá, tá? São dois dias de viagem, porque eu vou de ônibus, tá bom? Mas, preparei aqui umas aulinhas e vou soltando lá. Essa aqui tá ao vivo, tá hoje é 20... Gente, hoje é domingo, setembro, né? Hoje é 29, né? Isso é 29, tá bom? E aí eu trouxe mais uma aulinha. Gente, essas aulinhas aqui, tá? É da apostilhinha, a gente tá na apostila de frutas, só lembrando isso. A gente vai terminar a apostila de frutas, tem muita coisa, tá? Ainda pra gente fazer. Nós vamos com calma que a gente vai fazer tudo aqui um pouquinho. Mas aí, gente, eu fiz essa apostilhinha, né, pra tá me ajudando na minha viagem, tá bom, gente? Vocês aí que acompanham o meu trabalho, que tá acompanhando a minha luta, tá bom? Eu digo, vou vender o meu trabalho, vender a minha arte, tá bom? Então, eu criei uma apostilhinha simples, tá? De coração e custa só seis reais, tá, gente? Então, você aí que acompanha, tá? Que acompanha a minha luta, que quer ver eu voltar de Brasília, né? Andando normal, com fé em Deus, tá? Quer ver que a minha cirurgia dá tudo bem, que tosse por mim, tá bom? Que puder também comprar, né? Que, às vezes, a pessoa não tá com condição de comprar, mesmo sendo seis reais, né? Deus sabe a vida de cada um, tá, gente? Eu vou deixar aqui o WhatsApp, tá bom? Quem quiser, a apostila completa, gente. É só seis reais, é só uma ajuda mesmo, né? Que vocês sabem que eu tô há três meses nessa luta pra ir pra Brasília. Já vou amanhã, tá, gente? Amanhã eu saio daqui, às três horas da tarde. E chego lá dia dois, meia-noite, tá? São quase dois dias de viagem, de ônibus, tá bom? Porque eu não tô com condições de avião, tenho dinheiro mais econômico, né? E o que Deus preparou, né? A gente vai do que Deus prepara, né? Até porque eu vou pela misericórdia de Deus e graças à ajuda de vocês, do meu trabalho, da minha arte, e vai dar tudo certo. Ó, gente, então eu lancei mais essa apostilinha, tá? São esses aqui, são meus Apple. Esse aqui, 876-411-45, DDD-82, e eu tenho esse outro, né? Que é o meu também. Então, são esses os meus Apple, tá bom? Se alguém quiser, caso queira, né? Se sentir, ó, professor, eu não quero apostila, eu não pinto, mas eu me senti, deu chocô no meu coração de fazer uma doação pra o senhor comer no caminho, tá? Pra o senhor, é, pra ajudar lá nos exames, pra ajudar em alguma coisa, tá? Pra ajudar em hotel, em hospedagem, é esse, o Pix aqui, esse de baixo também é o meu Pix. Vai aparecer o meu nome, Jairo Silva de Souza, ó. Esse aqui, eu tenho dois Pix, que é o CPF e também esse aqui, mas aparece o meu nome, Jairo Silva de Souza, né? Que eu sou o professor Jairo do canal Pintando com Alegria, né? Alegria do Papai do Céu. Mas vamos lá. Ó, gente, fiz aqui o risco, esse risco é ótimo pra iniciante, tá? E a gente tá pintando todos eles, tá bom? Já tá, já terminando. A apostila vem com guia de cores. Olha, gente, essa belezura, lembra que a gente pintou ela ontem? Ah, professor, eu não encontrei. Onde eu encontro? Lá no meu canal. Qual o nome do canal? Pintando com Alegria. Corre lá, olha que linda. Imagine vermelha, azul, violeta, essa belezura. Ela é da apostila, tá? Vem na apostila. Esse aqui, gente, eu amo esse trabalho de folhagem. Porque você vai aprender muito e você pode fazer ela qualquer cor. Verde, azul, verde com azul, amarelinha. Qualquer cor, gente. Ela fica bonita assim, como pétala ou como folhagem. E também vai lhe ensinar muito, né? Ó, tem esse gráfico aqui também. Linda e fácil. Tem esse, tem muitos, tá, gente? Tem todos eles nessa apostila, ó. Mostra aqui, rapidinho, pra gente ir pra nossa aulinha sem mais delongas. Ó, esse aqui é o que a gente tá fazendo agora. Ó, tem esse aí, que é daquela florzona. Tá, tem esse outro. São sete projetos. E o valor, gente, é só seis reais. A apostila completa, não é cada um. A apostila completa, ó. Tá vendo? Tem todos eles. São muitos. Essas belezuras. Ó, aí o da folha. Olha que lindo, gente, né? Ó. Olha que lindo. E já vem o guia de cores, tá bom? Ela vem com guia de cores. Olha esse, que lindo, ó. E já vai com guia de cores. Então, vamos lá. Oi, Sueli. Obrigado, filha. Deus te abençoe. Olha a Deus por mim, tá? Pela minha viagem. Pra que tudo ocorra certo. Tá? Peça a todos a oração aí. Tá bom? Já viaja amanhã. Ó, gente. Então, vamos lá aqui. Primeira coisa. Vamos fugir um pouquinho, gente. Do rosa, do vermelho, do amarelo. Vamos surgir as cores quentes? Vamos? Vem cá. Vem comigo aqui, ó. Vamos pegar as frias. Eu peguei essa tinta aqui da Gliart. Tá? Eu gosto muito dessa marca de tinta. Gliart. Ó. Gliart. Pra fugir um pouquinho aí do... Né? Do de estar com essas cores quentes. Obrigado, Sueli. Já vai me ajudar muito, filha, tá? Obrigado de coração. Todos aí que estão comprando a apostila pra me ajudar. Muitos estão comprando só pra me ajudar, gente. E eu vou estar retribuindo. Viajo amanhã, gente. Mas já fiz várias aulas. Pra estar soltando aí pra vocês. É a forma como eu tenho com o que pagar vocês. Porque só Deus. Né? O que vocês fizeram por mim já do início do tratamento. Estão fazendo por mim. Né? Pela minha saúde. Pra me voltar a andar normal. Só sabe eu e Deus. O que é passar trinta e quatro anos, né? Sentindo dor. Eu nasci com o pé torto congênito. A minha história tá lá no YouTube. Então, só eu e Deus sabe, né? A luta. Às vezes dá vontade da gente chorar. Desistir. Depressão. Mas aí a gente se pega com Deus. E vocês? Porque sem vocês eu não iria. Porque eu não tenho condições financeiras. Né? Mas muito obrigado de coração. E eu vou estar fazendo aqui as minhas aulinhas. Todo dia. Enquanto vida eu tiver. E Deus me der força. Pra recompensar de alguma forma vocês. Tá bom? Agora vamos lá. Que eu já falei demais. Ó, gente. Nesse tipo de pintura aqui. O que é que você faz? A cor que você for preencher. Você já pega o pituar. Mãozinha. Usa a mão, tá? Não tem disso de sujar a mão. Eu tenho que ter o contato com o material. Pra você saber. A cerda. Se a cerda tá dura. Se a tinta. Como ela tá se comportando aqui na sua mão. Ó. Então tira aqui o excesso. Porque você controla. Você vai saber se ela tá seca. Como é que tá aqui, ó. Então usa a mão. E aí você vem, ó. Você vem aqui. Você já esfuma com ela. Tá? Ó. Tocando aqui no desenho. Tá? Faz aqui um leve esfumado. Ó. Com a cor que você vai preencher. Eu vou preencher com esse mesmo azul. Mas aí eu já faço. Aqui, ó. Um essumado, né. Nessa pintura. Um essumado frio. A gente vai pintar ela fria. Amém. Irmã Isabel. Deus abençoe. Ora a Deus por mim. Tá? Irmã Isabel. Quando for pro culto hoje. Apresenta lá em oração. Entrega a minha viagem nas mãos de Deus. Que tudo dará certo, né. A gente coloca na mão de Deus. Tudo que a gente coloca na mão de Deus, né, gente. Tá abençoado. Tá guardado. Olha aí. E aí a gente já vai o quê? Preencher. É simples, gente. Essas pinturas é pra quem tá iniciando. Pra você soltar as pinceladas. Ah, professor. Eu achei muito tolo. Gente. Isso aqui é pintura? Pra quem quer. Ah, professor. Eu quero ir logo rosas. Mas aí você já soltou, desprendeu a mão? Você senta a sua mão pesada? Né? Que às vezes a gente senta a mão pesada. Ah, professor. E aí o que é que eu faço? Praticar. Isso aqui é aula treino. Pra você soltar as vírgulas da rosa. Você ir pegando essa leveza. Você dominar o seu pincel. E isso é importante, ó. Base. E sem contar que tem a técnica, né, de degradê, ó. Base. Já mistura aqui, ó. Já passa um pouquinho. E aí eu já essumo. Quando tá acabando a tinta, eu já venho, ó. E esfumando, ó. Preenchi. Aí eu já pego o quê? Um pouquinho do excesso, ó. E eu já dou uma preenchida. Azul. Esse azul aqui, gente, é azul claro. Tá bom? Azulzinho claro. Ó. Um azulzinho bem clarinho mesmo. Pode ser até o soft, né? Pode ser o kiwi. Ou o azul. Azul bebê. Um azulzinho clarinho, tá? Só uma basezinha bem leve. Eu quero uma pintura leve. Que dá pra você fazer numa estampa de camisa. Dá pra você fazer em tudo. Isso aqui, ó. Camisa manchou. Você pega, faz isso. Uma calça manchou. Você pega, faz isso aqui. Usa aí a criatividade, né? Ó. Olha lá. Preenchi aqui. E aí, gente? Qual o próximo passo? Amém, gente? Qual o próximo passo? E aí, quem sabe? É a sombra. Gente, ó. O zap tá ali. Tá bom? Para quem quiser comprar a postila. Tá? R$6,00 essa postila completa. Tá? É só uma ajuda mesmo de custo. Pra minha viagem. E quem quiser também. Quem se sentir e não quiser comprar a postila. Eu só queria doar R$5,00. R$1,00. R$0,50. Qualquer valor. Esse aqui também é o meu pix. Gente, ó. Esse de baixo aqui, tá? Tem o meu nome. Jairo Silva de Souza. Tá? Vamos lá. E agora eu preciso dar vida a esse azul. Ó. Vocês estão entendendo já? Eu acho que ao decorrer dessas aulas todo dia. Graças a Deus tem uma aulinha aqui. Vocês já estão pegando esse macete de... Dessa mistura de cores. É, professor. Eu pego um azul claro. E aí eu tenho que ter um azul mais forte. E depois vim com a luz. Não é? Vocês já estão pegando aí essa... Ó. Peguei aqui. Olha bem. Ó. Quando você olha aqui... Você diz... Eita, professor. Olha que vida vai dar. Então eu pego aqui... E eu já vou dar a vida aqui, ó. De baixo para cima, ó. Contorna aqui. Ó. Já deu outra vida. Estão entendendo, gente? Essa mistura? Mesmo sendo uma aulinha simples? É isso que eu quero que vocês peguem. Tá? Essas nuances. Esses macetezinhos. Para que vocês usem na pintura. Qualquer tipo de pintura. Ó. Venham aqui. Antes que seque, ó. Limpa o pincel. Se você não conseguiu unir bem... Limpa o pincel no pano. Só no pano. Não molha. E aí você volta... Ó. Você volta a varrer. Olha aqui, ó. Varre. Tá? Volte varrendo. Acalmou. Acalmou. Olha essa. Tem vida. Preste atenção vocês aí. Como é importante isso. Esse aqui tem vida? Correto. Aquilo chapado. Aí o que a gente faz quando está aprendendo? Pega aqui. Ah, professor. Já vou contornar. Eu vou nada com esse trabalho. Dá muito trabalho. Aí o que a gente faz? Quando está aprendendo. Pega aqui e já vem contornar. Aí a pintura fica sem vida. Olha a vida que está aqui. Olha aqui apagado. Então eu pego aqui o meu pituá. Cadê ele, gente? Ah, está aqui. Pego aqui, ó. Contorno aqui. E eu puxo. Jogo para cima. Joga, gente. Para cima. Aprendam essa jogadinha, ó. Joga. Você quem domina o seu pincel. É você quem controla ele. Não é ele que controla você. Porque às vezes a gente, quando está aprendendo, a gente diz, meu Deus, eu ia fazer isso e o pincel fez isso. Não acontece muito, não é, gente? A gente diz, meu Deus, eu ia fazer isso. Eu vi o professor fazer isso. E aí, na hora de eu fazer, não sai. Você domina o pincel. Pega e joga. Vê aqui onde eu quero, ó. Vou, jogo e levanto. Jogo e levanto. Limpo no pano, só no pano. E eu vou varrer as impurezas, ó. Eu vou unir aqui, ó. Porque ela mistura com a cor clarinha de baixo e fica bem limpinho, bem encaixadinho. Então, olha aí. Gente, não já está bonito? Imagine numa camisa. Já está lindo, né? Olha aí, gente. Agora, vamos fazer o degradê, né? A luz. Vou pegar aqui um pincel, ó. Da tigre, número 12. E aí, eu vou pegar... O branco. Branco. Tinta na ponta, gente. Olha a posição, ó. Isso aqui é importante. O pessoal está pedindo muito para ver, ó. Como eu toco, ó. Meu pincel. Ponta. Ponta. E aí, eu venho. De um lado para o outro. E vou varrer para encaixar também, ó. Fazendo vírgulas. Está vendo? Vírgula. E eu vou varrer aqui, ó. Esse excesso. Esse excesso. Por isso que eu não coloco... O pessoal coloca muita tinta de um lado. Eu reclamo sempre. Tá? O pessoal coloca muito de um lado, do pincel. Mas aí, isso não sobra excesso. Gente, obrigado quem está curtindo. Quem está compartilhando aí o vídeo. Tá? Está ao vivo. Se você quiser ir com o azul bebê aqui, gente, também pode ir. Olha aí. Esquinha do branco. Esquinha. Eu jogo. Gente, olha que calmo. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Olha aqui que pintura calma, simples, né? E que fica bonito. Fica muito bonito para camisa, gente. Tá? Para calça, camisa, saia. As irmãs aí da igreja também. Ó. Pode fazer qualquer cor. Eu estou fazendo azul, mas eu sei que vocês vão fazer o rosa ou vermelhão. Que vocês amam, né, gente? Ó. Sempre aqui acalmando a pintura. Tô. 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 Obrigado, gente Olha aí, pessoal Tá vendo que às vezes é uma coisinha Bem simples Como eu digo, às vezes o menos Se torna mais Uma coisa simples E fica Lindo Às vezes a gente vai pegar algo dificultoso Não consegue executar E acaba ficando feio Então, veja aí Quem tá começando Isso aqui é trabalho pra quem tá iniciando também Pra não pegar coisa dificultosa E acabar achando que vai conseguir Às vezes não consegue, gente Porque a gente quando tá iniciando Tudo é difícil Ó Pego aqui Ó No meio Olha, gente Que já tá Bonito, né? Só assim Bem azulzinho Já tá lindo Agora vou pegar aqui o pincel Outro pincel Tá bom? Tá bom? Vamos pegar aqui, ó Verde Oliva Verde Oliva Ó Encho bem uma carga E eu venho Andando E girei Tá? Tem que ter esse Cuidado, ó Venho daqui Rodei Girei E aí E aí eu pego Finalizo Daqui, ó Se dá pra você Eu queria mais arabesco Pega aqui O seu pincel Você vai cair com o pincel, ó E Pega aqui, ó Pega aqui Isso aí arabesco, gente É questão De você querer Ou não Colocar Ó Já deu outra Vida Já pega aqui Esse mesmo tom Ó Vou pegar aqui, gente Uma isquinha do preto Ó Ó Isquinha do preto Vou aqui embaixo, ó Isquinha do preto E vou aqui embaixo E agora Uma isquinha do branquinho Bem econômica Uma pintura bem econômica, ó Isquinha do branquinho E aí eu vou pegar o quê? Cabo de um pincel Cabo do pincel Branco Cabo do pincel O próprio branco Gente, olha que coisa simples E aí, vocês estão gostando? Aí pega aqui, gente, ó O branquinho Tá aí Vou dar uma batidinha aqui, ó Pituazinho Batidinha no... Bate no chão também Pra abrir um pouquinho Pra abrir um pouquinho a cerda Ó Só fazer um enchuvisco Só um enchuvisco Gente Essa foi a aulinha Quem gosta do azul Amém, meus irmãos? E aí, o que vocês acharam? Me contem Gostaram? Gente, quem for adquirir a apostila Corre lá, tá? Que eu já viajo amanhã Tá bom? Pra você se sentir aí de Deus Se tiver condições Me entrega em suas orações Tá bom? Entrega aí nas suas orações Deus abençoe a todos Tá? A paz de Deus Conto com a oração de todos vocês Tá bom?